Qualquer pessoa pode ficar entediada com o Minecraft e não saber o que construir. Eu mesmo não jogo Survival há muito tempo. Por isso, hoje eu reuni e trouxe pra vocês 21 coisas legais que você pode construir quando tiver entediado no Minecraft. Deixa o like aqui embaixo e bora lá pro vídeo. Vamos começar pelo castelo. Eles são muito divertidos de construir no Minecraft, porque é simples, né? Quem não gostaria de viver no seu próprio castelo? Eles são muito fáceis de construir porque usam materiais simples, tipo pedra, madeira, que são fáceis de farmar. E os castelos também podem variar de uma pequena fortaleza com algumas torres conectadas a uma cidade gigante murada. E tem muita coisa que você pode adicionar na construção de um castelo, tipo um portão de madeira, ou pode ser até um portão automático, um fosso de água ou de lava com uma ponte, fontes. Estátuas, jardim, enfim, tem muita coisa mesmo. Ah, e uma coisa legal do castelo é que aquelas paredes gigantes e os fosso de água e de lava vão deixar os mobs fora. Ou seja, eles não vão te atacar de madrugada. Ou pelo menos assim, se você iluminar direito, né? Segundo item da nossa lista são as mansões. Construir uma mansão no survival no Minecraft pode ser muito divertido. Você pode fazer seu quarto, sala de baú, corredor, escadarias gigantescas, garagem, piscina e muito, muito, muito mais. Você também pode construir, tipo, uma cerca sofisticada ao redor da nova casa, um jardim bonito, uma fonte na entrada. E pra ter mais inspiração, você pode pesquisar lá no Google exemplos de mansões da vida real que você sonha ter, que você queria ter e construí-las no Minecraft. O terceiro item da nossa lista é a vila, tá? E as vilas são um estilo semelhante de várias casas, tipo medieval, nórdicas, tem também estilo de fantasia. E é bem legal construir uma vila, porque cada casa pode ter uma função, você pode construir igreja. E, cara, como existem muitos estilos no Minecraft, você pode fazer desde vilas de pedra, de madeira medieval mesmo, construções asiáticas ou até no deserto. E se você tá procurando uma coisa legal pra construir no Minecraft, uma cidade com certeza vai te deixar bem ocupado por muito tempo. E algumas ideias de coisas que você pode construir nessa vila é banco, hospital, clínica médica, hotéis, prefeituras, prisão, enfim, tem muita coisa legal que você pode construir numa vila. Agora, se você já cansou de construir vila, eu sei que tem muita gente que joga Minecraft há muito tempo, uma cidade moderna pode ser pra você. Principalmente porque é um desafio, por ser algo maior, assim, mais complicado, ou que você vai ter que fazer arranha-céu, estrada pavimentada, postos de luz, parque, calçada, casas modernas, enfim, é um projeto muito, mas muito enorme. Mas, no final das contas, pode ser bem recompensador se você tiver tempo pra construir, né? E esse tipo de construção é melhor você fazer no criativo, ou você utilizar um plugin, tipo aquele World Edition, alguma coisa assim, pra poder ajudar. Mas, se você tiver coragem e boa vontade, chamo seus amigos e bora fazer uma cidade moderna e cabulosa. Agora, todo mundo precisa de uma fazenda no Minecraft. E esse é o quinto, entende a nossa lista. Justamente pra cultivar os seus alimentos, suas comidas e tudo mais. Você pode fazer uma fazenda bem simples, com plantações, árvores, trigo... Ou uma fazenda mais sofisticada, ao horrível, tipo com um moinho de vento, um celeiro, uma coisa gigantesca. Outra opção que você pode fazer também é uma fazenda coberta ou subterrânea, mas isso vai dar mais trabalho, né? E essas plantações, elas precisam de luz. Lembra sempre disso. Batata, cenoura, precisa de luz pra crescer. Então, coloque luz suficiente, seja através de tocha, lanterna ou lâmpadas. E uma ideia bem legal pra uma fazenda no Minecraft é uma estufa de vidro, usando luz natural pra cultivar as suas plantações. É claro que ela não vai funcionar à noite, né? O sexto item da nossa lista são os jardins. E eles combinam com quase tudo, desde cidade, casa, até mesmo sozinhos ali, pra enfeitar o caminho, sabe? E aí você... é bom usar flores, árvores, caminhos de cascalho ou de pedregulho mesmo. Agora tem vários tipos de blocos de caminho no Minecraft também. Fazer banco, água pra decorar o seu jardim. E as fontes são uma ótima peça central pra eles. Então, como se fosse uma praça ali. Às vezes pode ser algo complicado fazer uma fonte, onde a água vai fluir certinho. Ainda mais com essa atualização aí, é 1.14 que mudou um pouco isso. Mas enfim, cara, é só ter um pouquinho de paciência. E pra você obter flores pra colocar no seu jardim, é só tacar um tanto de farinha de osso na grama aí, que ela vai crescer e você vai moldando isso da melhor maneira que você achar. Inclusive, por falar em jardim, a gente falou sobre as fontes, né? E as fontes são o sétimo item da nossa lista. Elas também podem ser bem simples ou grandes e complicadas. Tipo, elas são muito boas decorações, tipo coringas, assim, pra jardins, pátios de castelos. Ou até mesmo dentro da sua casa, tipo um jardim do inverno, assim, sabe? Pode ser bem legal. Bom, e uma dica de ouro também, pra você aumentar a beleza da sua fonte, é iluminar muito bem. Porque elas vão ficar lindas à noite. Isso pode ser feito com lâmpadas incandescentes, pode ser feito com redstone. Inclusive, se você tiver a manha na redstone, você pode utilizar um sensor de luz natural pra que a fonte só acenda à noite, ficando ainda mais charmosa. Oitavo item da nossa lista são as cidades subterrâneas. Pra construir uma cidade no subsolo, você vai procurar uma ravina subterrânea ou faz um grande buraco numa montanha, ou até mesmo com TNT. Aí você pode colocar janela nas paredes, pendurar vinhas e colocar colunas de água ou lava. Sinceramente, esse é o tipo de base que eu mais gosto de fazer, porque você não precisa decorar a parte externa, só a parte interna. Então, sobra mais tempo pra você focar e ter mais cuidado na decoração. O novo item são as famosas pirâmides. Inclusive, muito famosas no Minecraft. Eu já vi muita gente construir pirâmides gigantes. E, bom, elas normalmente são construídas em desertos, usando aremito, areia e tudo mais. Você pode colocar um farol lá em cima também. Você pode construir lá em outras biomas. Mas o normal é o tema egípcio, né? Você pode colocar esfinges, colocar piscinas externas, colunas. Eu lembro até que o Forever chegou a fazer uma. E é legal ter coqueiro e totem com fogo também, né? Construir a pirâmide é realmente muito fácil pra maioria das pessoas. Porque é aquele negócio. Você constrói uma base, depois sobe um bloco e diminui. Sobe outro bloco e diminui. Até você chegar no final da sua construção. O décimo item é o portal do Nether customizado. Os portais do Nether, normalmente, a gente vai fazer. Por quê? Porque a gente tem que ir pro Nether, né? Mas eles não precisam ser aqueles simples retângulos roxos, meio esquisitos, que você coloca ali no canto e usa só de vez em quando. Aquela coisa meio... Você quase que esconde, sabe? E existe uma variedade de decorações que você pode fazer. Você pode fazer eles numa sala, tudo decorada. Ou você pode fazer um portal no meio de uma passagem. E lembrando que os portais do Nether podem ser gigantes, né? Não precisa ser só pequenininhos. E eu recomendo muito você manter o seu portal numa sala separada pra nenhum mob entrar nele. Tipo um villager ou até outro mob como um creeper. Você passar e explodir, te matar, quando o seu mundo estiver carregando. E pra construir, tem vários estilos, mas eu gosto sempre de usar itens do Nether. Porque é um portal do Nether, né? Enfim, acho que eu não preciso muito de te explicar. Décimo primeiro item da nossa lista são as salas de baús gigantes. Todo jogador de Minecraft precisa de uma sala de baú. Por quê? Porque você precisa de armazenar os seus itens em algum lugar. Elas podem ser grandes, bem organizadas e decoradas. Lógico, se você quiser. Mas se você tiver os materiais, você pode usar blocos caros para poder mostrar as suas riquezas, tipo ouro, diamante, esmeralda. Agora, se você for arrojado mesmo, você pode automatizar fazendo um grande separador automático de itens. Décimo segundo item é muito famoso também, é o porto. Bom, pra construir um porto, você deve construir perto do mar, tá? O bom também é fazer umas casas, tipo uma espécie de uma vila na água com umas calçadas de madeira conectando os prédios, assim. Você também pode construir barcos gigantes de madeira para deixar o seu porto mais realista. E o porto também é um lugar bem relaxante para você visitar ali no fim da tarde, então é bom você poder ver o pôr do sol nele. Ah, e eu não recomendo que você construa um porto em rio. Por quê? Porque não faz sentido. No mar fica muito mais legal, você tem muito mais espaço para trabalhar. O décimo terceiro item é a casa na árvore. Bom, você pode encontrar um bioma da selva e construir uma base na árvore gigante, ou você pode simplesmente construir a sua árvore gigante com madeira e fazer uma base dentro dela. Mas toma muito cuidado com o fogo, hein? Muito cuidado, porque se pegar fogo vai espalhar muito rápido e você vai perder a sua árvore para sempre. Mas se você estiver construindo as árvores, também é uma boa ideia você, tipo assim, construir pontes de madeira ligando as árvores, tipo um Tarzan, assim, fica bem bonito. O décimo terceiro item da nossa lista são os metrôs. Um sistema de metrô é uma maneira muito boa de você se locomover pelo mapa. Tá, não é a mais rápida, mas é bem divertido. Até me lembro de um projeto antigo do Vinicius XIII, inclusive. Mas enfim, cara. E fazer o metrô é bem fácil, porque é só você cavar um buraco, adicionar algumas paradas, tipo estações ao longo do caminho, com saídas para o mundo. Você pode conectar farms, construções. Enfim, é um ótimo projeto para você se ocupar e deixar o seu mundo mais legal. O décimo quinto item da nossa lista são as estátuas. Estátuas são muito boas para você decorar algumas regiões que você não sabe o que construir. Por exemplo, você tem um corredor aí na sua base que você não sabe o que colocar. Coloca uma estátua ou várias estátuas. Você pode colocar também estátuas de mob, de animal, de youtuber, fazer aqueles skins gigantes também, que é bem legal, que são bem famosas. Enfim, estátuas são sempre uma boa pedida. O décimo sexto item da nossa lista é a ponte. E a ponte, cara, com certeza, se você joga Minecraft, você já construiu uma ponte. Existe um rio perto da sua base? Ou um desfiladeiro profundo? Enfim, construa uma ponte chique e linda para você atravessar. É só você decorar as bordas, criar suportes para a ponte. E coloca um pouco de iluminação também para dar um toque especial. De material, você pode usar pedra, tijolo, madeira. Tudo cai muito bem nelas. O décimo sete item, mas não menos importante. O último, infelizmente. Inclusive, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso trazer mais ideias de construção para vocês. É o farol. Um farol, ele é lindo. Por quê? Porque você primeiro consegue ver ele bem longe, né? Brilhando, principalmente à noite. É uma decoração bem legal. Principalmente se a sua base for perto do oceano. Inclusive, você lembra aquele farol que o Vinícius XIII fez lá atrás? Pois é, tem bastante tempo. E você está ficando velho, rapaz. Mas enfim, o farol, ele não fica muito bonito em um campo ou em um rio, sabe? Então, ele é uma construção para ser feita no mar. E se você quiser ter um visual mais clássico, com os faróis mais antigos, é só você utilizar o material branco, como um concreto, com alguns retoques de vermelho ali. Você pode utilizar lã, terracota, ou o próprio concreto mesmo. E se você é bom com redstone, você pode até fazer um sistema baseado em pistão para fazer o seu farol gerar a luz à noite. Como vocês estão vendo aí nessa imagem, o gato texudo... Texugo... 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 E aí